Oh, oh quem chegou ali! Se fosse combinar não ia dar certo! Se me dá tchau que eu vou tomar o tchauzinho. Tá? Nossa, meu Deus, tá tudo bem, tá? Tchau. Já faz parte, mãe. Vai ficar tudo bem. Música E aí, chegamos aqui na granja. Seu Alexandro, é difícil o sobrenome dele, ele é holandês. O Sérgio tá em algum lugar ali comendo umas verga e umas... Não vai faltar vitamina C aí nessa viagem. A gente veio pedir autorização aqui pra poder acampar ali na entrada da granja. Só pra não ter erro. Porque sabendo até que tem água lá na parada ali no campo. Então quem sabe dá pra gente dar uma refrescada e tomar um banho de boa. Seguimos em frente. Seguimos em frente. Música Música Aí, ó. Outro lado dos plátanos. Que você provavelmente não tenha visto. O seu Alexandro. Já nos... Deu ok? Já nos permitiu? Acho que tem até aguinha lá na paradinha. Então estamos grandes. Olha que bonitos os plátanos. Aqui tem um... Jardim das Araucárias aqui, ó. Gigantesco também. Vamos lá. Olha que coisa linda, ó. Peraí que estão sem folha agora. Mas é muito legal aqui. Pessoal aqui da região, todo mundo para sempre pra tirar uma foto. Sempre pra fazer uma... Uma filmagem legal. E hoje... Vamos acampar aqui, pessoal. Comenta aí se tu já acampou aqui nos plátanos. Ou se tu já tirou uma foto. Comenta aí, posta aí. Me marca. O lugar é bem legal. Bem legal mesmo. E obrigado aí por nos acompanhar. Daqui a pouco... A gente faz mais vídeo aí sobre o acampamento. Vamos lá no fundo lá, ó. Vê se lá no fundo tem água, tem luz. Tudo direitinho ali pra nós. Plátanos. Área dos plátanos. Conversamos com o proprietário agora também mais um pouco. O pai do Alexandro. Seguimos. Acampamento pronto. Só esperando o nosso amigo Paca que tá vindo. Barraquinha ali, ó. Show de bola, bem fechadinha. Aqui é a do Sérgio. Demora uma hora pra montar. Rua do centro aqui. Aqui é a rua principal. Barro, barro. Aqui nós vamos meter um... Um coati. Tem que voltar lá pegar o coati. Um coati. Tamo aí, pessoal. Aqui, ó. Os plátanos. Não é bem assim, né? Não é qualquer um que... Que é burro pra vir... Aparam os plátanos. Massa, hein? Que que tá achando, Sérgio? Parou de ventar pelo menos, né? Sem vento, tranquilo. Só foi avisado dos mosquitos aí. É. Vamos meter fogo aqui pros mosquitos... Ficarem longe. Pronto aí. Esse é o nosso fim de dia. Obrigado. Você que estiver gostando aí... Siga aí em nossas redes sociais. Do Sérgio ali. Trevisou o Sérgio. Meu... Liberdade elétrica. Ó o Tiano, ó. Olha quem chegou ali. Se fosse combinar não ia dar certo. Diga, eu te liguei? Não vi? Vou te falar onde que eu vou te anunciar. Tu tá rouco? Ó, dá um oi aqui, pessoal. Tá gravando. Adivinha onde é que eu tô indo. Onde, onde? Peraí, deixa eu dar stop aqui. E aí, pessoal. Aí com a visita do Tiano aí. Do Frederiquenses. Já tomou uma história aí legal, uma conversa legal. Vamos encerrando a noite de hoje, o dia de hoje. Amanhã a cidade vai ser Condor. Vamos chegar lá com o seu Rogério, mandar um abraço ao seu Rogério. Vamos pra Condor. Amanhã a missão vai ser essa. Tá bom? Feito? Olha o Sérgio lá, ó. Tá tentando caçar alguma coisinha. Que barbaridade. Olha aí o acampamentinho. Ah, acampamento Cervage. É? Que achou? Olha lá, ó. Vamos curtir o fim do dia legal aí, ó. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal se estiver gostando. Agora sim, levantamos o acampamento. O Paca e o Sérgio agora vão voltar pra Frederico. E eu vou seguindo rumo ao meu próprio coração. Vamos a Condor. Então, acompanhe nesse episódio e a chegada a Condor. Feito? E eu vou agradecer aí aos amigos que estarem vindo. E ao pessoal do Motoclube Chucros. Teve mais uma galera aí que veio nos visitar. Pessoal de ônibus, pessoal de carro, pessoal de Condor. E agora estou indo lá na sede da galera lá do seu Rogério, lá de Condor. Feito? Vamos seguindo. Acompanhe. Estamos aqui na sede dos Garras do Condor. Tchau. 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 Tchau.